Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e estou aqui mais uma vez com o diretor do canal, o Felipe Gonçalves, para mais um RTF Responde, com as perguntas que vocês deixam nos campos de comentário. Segue aí, Felipe Gonçalves. Então, rapaz, a primeira pergunta aqui, o Elerson Boquinha, o Denis Figueiredo, mais um monte de gente perguntando se é possível aprender luta ou artes marciais aqui pelo canal, só pelo canal? Sim, é possível, se você for um cara muito autodidata, tiver muita calma, muita paciência, é possível, mas o canal não substitui o acompanhamento de um professor, de um instrutor, então eu aconselho que você vá a uma academia, procure um bom profissional e treine na sua academia para que você possa ter um acompanhamento, uma supervisão do que você está fazendo. O canal é legal para você desmistificar algumas coisas, tirar algumas dúvidas e pegar alguns macetes, mas se você realmente quer aprender, vá a uma academia e procure um bom profissional. O Craft Table está perguntando ali no vídeo que a gente fala sobre como bloquear chutes se não tem o perigo de acontecer o que aconteceu com o Anderson Silva de quebrar canela. Ninguém está livre, né? Obviamente ninguém está livre, mas o que aconteceu com o Anderson foi uma fatalidade. Você pode ver que acontece muito mais fraturas de osso jogando futebol do que no meio marcial. Então acontece, é uma fatalidade, você está exposto ao risco simplesmente por sair de casa e andar na rua, você já está com uma margem de risco para acontecer algum acidente. Mas aquilo lá é uma situação atípica. O Paulo perguntou aqui com qual parte da canela que ele deve bater quando está dando um chute, porque ele fala que quando ele bate com a parte da frente dói muito, quando ele vira um pouco a canela dói menos. Então, você tem que bater com a parte da frente mesmo, com um ataque, com a quina da sua canela, tá? Que vai ficar mais rígido do seu golpe. E a dor é normal, mas com o tempo batendo você vai aumentar a sua tolerância à dor. Você batendo com a lateral você está sentindo um pouco mais, porque você está distribuindo maior impacto, porque ela é um pouquinho mais... além dessa quina, que você fica batendo de lado, então acaba ficando um pouquinho mais bem distribuído o golpe, mas perde um pouquinho do fator de contundência. Então bate bem com a frente, bem com a quina da canela, que é mais eficiente. Com o tempo você vai aumentar o coeficiente de dor e vai acostumar. O Gabriel Castamelo, ele perguntou, ele disse que ele faz Mai Tai e quer saber se a musculação atrapalha o rendimento dele no treino Mai Tai, velocidade, alongamento? Então, a gente já teve outras perguntas em um RTS Responde anterior, então não vai te atrapalhar. É muito importante você fazer musculação para prevenir até algumas lesões, mas é óbvio que você tem que avaliar muito a forma que você está treinando. Então procure um profissional da área de musculação e diz que seu foco é no treino de Muay Tai, é o treino de arte marcial, para que esse treino de musculação seja focado em cima do que você quer praticar, do exercício que você quer melhorar. Então que isso venha a ser benéfico para a sua prática marcial. Gabriel Vianna, faz quase um mês que ele postou a pergunta dizendo que ele ia participar de um campeonato, que ele estava muito nervoso. Tem alguma dica aí que dá para o pessoal quando vai participar de um campeonato? Agora acho que já era né? Mas então, existem duas situações, se você está nervoso, está com medo, é normal. A questão que vai mudar é com o tempo, você acostuma a lidar com essa situação, mas o nervosismo é extremamente normal. Se você estiver nervoso e com medo, você vai lutar do mesmo jeito, daqui 10 anos você vai lutar com o nervoso e com medo, do mesmo jeito, porém você vai acostumar a lidar com essa situação, vai se tornar mais típico, mais normal. Então você acaba lidando, encarando com maior naturalidade, é normal. Primeira luta, nervosismo, realmente é para isso mesmo, é para tirar a virgindade no ringue ou no octal, enfim, no que você for subir, não entre com pressão. Vá realmente para você pegar e ganhar experiência. O tio Jão Jão e o Caio Maurício perguntaram que se fazendo maitai e tendo uma boa dieta, se é possível ganhar massa muscular? Olha, difícil falar, acho que é interessante que se você quer ganhar massa muscular, você procurar um profissional da área de musculação e procurar um nome nutricionista para que ela possa estar te acompanhando e falar especificamente da sua dieta focada no seu ganho muscular. Isso varia muito do seu biotipo físico, do seu metabolismo, mas normalmente você não tem grandes ganhos musculares com a prática de artes marciais. O que acontece, você realmente tem uma baixa na gordura, acaba ficando com os músculos um pouquinho mais tonificados, então acabam ficando um pouquinho mais à mostra os músculos, dando uma impressão de você ser um pouco mais forte. Mas se você quer volume muscular, se você quer hipertrofia, você tem que procurar um profissional da área de musculação. Mais uma pergunta aqui do Valé, ele quer saber se ele pode usar o superman punch de um boxe. Fala, Valé! Pode não, brother. Se você projetar sua perna fazendo a fita do chute para jogar o superman punch, você já não pode, porque a gente não pode fitas de chute no boxe, mas se você simplesmente pular e jogar o golpe, tudo bem, vai ser validado, mas varia muito a interpretação do juiz que estiver analisando. Se for boxe olímpico, é 90% de certeza que não vai poder. Matheus Martins, ele perguntou no vídeo sobre como chutar. Por que que utiliza a canela para acertar o rosto do adversário e não o peito do pé? Bastante simples, olha só. Considere um tapa com os dedos, tá? Considere um tapa no rosto. Você vai ver o grau de contundência dele e faça o mesmo tapa, com a mesma força, dando com a palma da mão ou com a próxima da articulação. Vai ser um golpe muito mais contundente. Por que com a canela? Porque a canela é muito densa, é muito mais pesada do que o seu pé. O seu pé já tem a flexibilidade da articulação, é como se fosse um tapa. Então no Thai Pad, nos treinos, dá até um pouco mais de barulho. Mas se você quer contundência, bate com a canela, porque é muito mais densa, muito mais pesada, o golpe sabe muito mais rígido e contundente. Faça o teste. Pede para alguém chutar a sua cabeça com o peito de pé e pede para chutar com a canela. O povo africano, lá no nosso vídeo sobre como calejar a canela, ele está pensando quantos anos que demora para conseguir um alto grau de perda de sensibilidade da canela. Então, povo africano, isso é muito complicado de falar porque isso varia muito de pessoa para pessoa. Pode ser que você, em um ano, esteja sentindo nada na sua canela. E pode ser que, em seis anos, você consiga o mesmo resultado. Varia muito de quanto você treina e de como o seu corpo reage. Então tudo que a gente fala em rendimento físico ou mudança corporal é relativo de pessoa para pessoa. Cada corpo responde e trabalha de uma maneira diferente. O importante é você fazer da maneira certa e ter muita paciência que o resultado vem. Então, Pedro Ferreira perguntou várias vezes para a gente qual que foi o motivo que a gente teve para criar o canal. Ô Pedrão, desculpa a demora a gente responder aí, realmente essa pergunta, até eu já vi algumas vezes, mas a gente acaba deixando passar aí na falha nossa. Então, o canal surgiu com um princípio bem despretencioso, um ano e alguns meses atrás, uma ideia do Felipe. Tipo, ah, vamos fazer... Ele me viu um dia batendo put in ball na academia, vamos fazer um vídeo tutorial de como bater put in ball. E a gente ficou naquele vai, não vai, vai, não vai, nisso passou seis meses, naquele vai, não vai. E lá pelas tantas, um dia a gente resolveu, a gente sentou, conversou, criou uma pauta e vamos fazer. A gente olhou que tinha algumas bobagens no YouTube e achou que a gente poderia colocar um conteúdo de grande relevância, pra desmistificar e pra diminuir um pouquinho essa bobagem no YouTube e ver que realmente você pode encontrar um conteúdo de boa qualidade, onde você possa acrescentar os seus treinos e levar a sério. Realmente desmistificar algumas bobagens, onde eles estão mais preocupados em demonstrar o seu alto grau de capacidade, de executar as coisas e que realmente falar sobre o seu treino ou sobre a técnica do exercício. Mas a ideia foi do Felipe que veio e me procurou pra dar início ao canal. É, na verdade, ele até pergunta como é que a gente chegou a essa quantidade de inscritos, acho que deu uma surpresa pra gente, passando de 50 mil inscritos agora. Mas uma coisa que a gente sempre tem em mente e tenta fazer é sempre dar o melhor da gente, tanto na qualidade do canal, da qualidade de edição, de produção e na qualidade do que o Guilherme fala aqui, sempre falando com propriedade, sem falar besteira, né? Algumas perguntas e alguns golpes, às vezes, vocês pedem, ah, mostra o chute tal da capoeira ou mostra a queda tal do Jiu Jitsu. A gente não está mostrando por falta de respaldo, por não ser uma arte marcial da qual eu tenho domínio. Então, a gente está tendo preferência pelo boxe, no Wai Thai, onde eu tenho total domínio das artes, luta livre e algumas participações do Jiu Jitsu. Em breve teremos algumas participações de professores de Judo, de Taekwondo e outras artes marciais com os golpes específicos que vocês deixam aqui no canal, pra que a gente possa estar oferecendo sempre um produto pra vocês com boa qualidade. Esses nossos vídeos a gente considera um produto, então vocês são os nossos consumidores, vocês são os compradores. Então, a gente quer ofertar pra vocês o melhor. Guilherme, teve mais um pessoal aí que perguntou também como é que faz pra você escolher um bom professor ou uma boa academia na sua cidade? Então, um professor de arte marcial. É bem complicado escolher um professor de arte marcial, é bem difícil hoje que quase todo mundo consegue uma faixa preta de uma arte marcial se tiver um pouquinho de disposição financeira. Então, a gente vê muito, muito charlatanismo, pessoas que nunca lutaram. Eu costumo dizer, você faria aula de guitarra com alguém que não toca guitarra? Faria aula de direção com alguém que não dirige? É complicado. Então, eu sempre friso um pouquinho, vai fazer aula de luta com alguém que pelo menos já lutou. Luta ou já lutou. Óbvio que não é obrigatoriamente que um bom lutador venha a ser um bom professor. Eu tive professores de boxe, um excelente professor de boxe, onde ele mesmo dizia, nunca lutei nada e nunca fui campeão. Mas ele, até hoje, foi o melhor professor de boxe que eu tive até hoje. Mas, não é uma regra, são breves exceções. Então, você corre o risco de encontrar um charlatão, academia é muito fácil, você entrar em academias com estruturas maravilhosas. Então, mais bons professores, é interessante você ver um pouquinho o histórico dele de antemão, ou ver os atletas que ele prepara, ou até mesmo o tipo de aula que você quer. De repente, você quer uma aula executiva, uma aula fit, é muito tranquilo, você vai encontrar inúmeros excelentes profissionais que são da educação física e acabam passando, fazendo uma adaptação para fazer um body combat, um boxe fit, enfim. Mas se você quer um professor de artes marciais, procure o histórico do seu professor para que você possa ter um conteúdo de qualidade e realmente possa aprender sobre a arte marcial que você escolher. Espero que vocês gostem dessa edição do RTF Responde, continue enviando as suas perguntas para que a gente possa continuar com esse quadro. 2016 está chegando com uma infinidade de novos quadros e atrações para você com entrevistas, RTF nas ruas, RTF desafios. Então, é bem bacana, continue acompanhando, inscreva-se no nosso canal e não deixe de colaborar deixando o seu like aqui. Clique em gostei que é muito importante para a conclusão do canal. A gente agradece a participação de vocês em 2015 e nos vemos em 2016. Hoje é só e até a próxima. Galera, me sigam no Instagram, eu estou com 4 mil seguidores, eu quero chegar a 50 mil, bora lá.